E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez para mais um vídeo aqui do Vídeo de Advogado. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre os efeitos da Taylor Swift no Brasil. Eu ia fazer uma live com a Fabiola falando disso, mas a gente não conseguiu. Então eu resolvi fazer esse vídeo, mas depois eu posso até fazer a live sem problema nenhum. Ou gravar aqui o material que eu até iria mostrar na live. Eu vou ver o que eu vou fazer, mas enquanto isso, já dá um like nesse vídeo. Se inscreve no canal que eu já volto para falar um pouquinho para você dos efeitos da Taylor Swift no Brasil. Eu já volto. Pois bem, pessoal. Todo mundo aqui sabe quem é a Taylor Swift ou quem não a conhecia. Acabou conhecendo agora com a vinda dela para o Brasil e os shows que ela fez, certo? Então, inclusive, o aniversário dela, 13 de dezembro, dia que eu estou gravando esse vídeo. A Taylor Swift, ela viria para o Brasil em 2020. Aí teve a pandemia e quem comprou o ingresso dançou. Um monte de gente entrou com ações para receber de volta esse valor. Alguns ganharam, conseguiram receber. Outros não, porque saiu uma decisão na época do atual presidente, que eu não vou nem citar. Enfim. E aí, eu, por exemplo, que entrei com o processo, recebi créditos da empresa. Então, eu pude utilizar esses créditos para ir em outros shows, teatro e tal, depois da pandemia. Aí, quando eu fizer o vídeo mostrando o material, eu me aprofundo mais nisso. Agora eu vou falar só de maneira superficial. E aí, a gente para por olhar o celular, né, gente? Enfim. Aí acabou a pandemia e tal, e ela voltou para o Brasil com o The Eras Tour. Voltou não, né? Porque ela não veio. Ela ia vir, não veio. E agora sim ela veio. Então, ela veio para o Brasil, fez alguns shows. E aí, a gente fala do fenômeno Taylor Swift e dos efeitos dela no Brasil, tá? A turnê dela entrou para o Guinness Book como a mais lucrativa da história. Ela ficou em primeiro lugar, né? Ganhou aí mais de bilhões com essa turnê. No Brasil, já repercutiu, e aí já é um dos efeitos, na venda dos ingressos. Por quê? Porque você entrava na fila para comprar o ingresso e tinha um milhão de gente na sua frente. Então, tinha robô, tinha os cambistas, né? E isso acabou gerando aí toda uma confusão e existiu, e criaram aí um projeto de lei chamado Lei Taylor Swift, proposto pela deputada federal Simone Marqueto, do MDB. A parlamentar, o que ela quer com esse projeto? Que exista uma pena prevista para quem praticar o cambismo, né? E que essa pena chegue a quatro anos. E que a revenda de ingressos para fins lucrativos se torne punível, com multas de cem vezes o valor do ingresso. Então, olha só, já é um dos efeitos da Taylor no Brasil. Da venda dos ingressos, já gerou esse projeto de lei por conta de toda a confusão que teve para as pessoas comprarem o ingresso, seja na fila presencial ou na fila virtual. Aí, depois dela ter impulsionado projetos de lei na Câmara, com essa lei aí dessa deputada, teve os shows aqui no Brasil e ela injetou na economia do país, na economia lá do Rio de Janeiro, me corrigindo, 150 milhões de reais. Essa é uma matéria da CNN. Por quê? Porque as pessoas reservam hotel, as pessoas se alimentam, tudo por conta do show. A economia roda, né? Em São Paulo, ela injetou 240 milhões de reais na economia de São Paulo. Olha lá, os shows da The Eras Tour no Rio e em São Paulo movimentaram mais de 400 milhões de reais. Número maior que o PIB de muitos países. Essa informação foi divulgada pela UOL e é da SP Turismo. Não sou eu que estou inventando. Então, olha o efeito Taylor Swift no Brasil. Aí, o que aconteceu no show primeiro que teve lá no Rio de Janeiro, que eu fui, inclusive, já contei aqui desse show para vocês, não vou ficar contando de novo, acabou falecendo a menina lá no estádio por conta do calor extremo que estava. E aí, diante deste episódio, o que aconteceu? Falaram na criação da lei Ana Benevides, que é a mocinha que faleceu. E o ministro da Justiça soltou um decreto determinando que, daquele dia em diante, era para existir o fornecimento de água e para as empresas de shows criarem ilhas de hidratação de fácil acesso nos estádios. Aí, passou a ser fornecido água de graça, tanto que no show que teve aqui em São Paulo, eu não gastei um real para comprar água, porque estavam dando água mineral nos copinhos de graça. Então, olha só o efeito dessa mulher aqui no Brasil. Teve lá aquele projeto contra o cambismo, teve agora que tem que ter fornecimento de água em todos os shows. E estes foram os efeitos da Taylor Swift no Brasil. E depois eu faço aqui algo mais apurado, com mais detalhes, mostrando o material aqui que eu preparei nos slides para vocês. Tá bom? Mas um breve resumão é isso. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.